Débora vai cometer seu primeiro grande crime na novela Apocalipse da Record, que retornou agora em 2024. Ela vai ultrapassar todos os limites, mostrando assim que pelo filho Ricardo é capaz de fazer qualquer coisa, além de ficar totalmente sobre a influência do mal. Antes de vermos como Débora vai matar Giancarlo em Apocalipse, peço que deixe um like de vocês. É algo simples e gratuito que vai ajudar demais nosso projeto de novelas bíblicas. Também considere se inscrever ativando o sininho. Não vai se arrepender, garanto. Gratidão e vamos ao vídeo. Débora vai ficar muito pressionada nos próximos capítulos de Apocalipse, já que Giancarlo vai acabar cedendo a pressão de Verônica e permitir o divórcio entre ela e Adriano, que a aceita de imediato, mostrando que não se importa muito com a família. Além disso, Giancarlo quer proteger o neto da influência de Stéfano. Os dois conversam, mas Giancarlo não se convence que Stéfano tenha boas intenções com Ricardo. Stéfano, então, com uma mentira, manipula Débora, dizendo que querem tirar a guarda de Ricardo dela. Confusa e totalmente louca, ela então envenena Giancarlo, tirando assim sua vida. Tá se sentindo mal? Eu tô com uma tontura. É, sente aqui, sente aqui. Vamos, volta de água. Sente aqui, relaxa, relaxa. Ai, eu tô... Relaxa, vem, fica bem, fica bem. Eu vou buscar algo para... Eu vou ir sozinha. Fica aqui. Volta já. Você não está sozinha. É que nós não medimos esforços para conseguir o que queremos. Não é mesmo, mamãe? Vamos para acalmar. Obrigada. Obrigada. Logo, logo vai fazer efeito. Me deu um pouco de fome. Será que eu devo? Claro, é, o seu filho não comiu absolutamente nada do lanche. Me acompanha. Sim, claro, Débora, sempre, sempre. Devemos. Ok. Tchau, tchau, tchau E após isso, Verônica quer culpar Débora pela morte de Jean-Carlo, mesmo não sabendo ao certo o que aconteceu. Porém, uma surpresa maior à espera, ao descobrir que em seu testamento, Jean-Carlo deixa toda sua fortuna somente para o neto. ...dades mentais, determino que, por ocasião de minha morte, cumpra-se o seguinte. Indico como herdeiro universal e administrador das empresas da família, o meu neto, Ricardo Montano. Ricardo, você não me ouviria. Me dá isso aqui. Doutora, por favor, continue. É, até agora se mostra cada vez mais descontrolada e louca. E a vilã não vai parar por aí, não. E se é curioso ou curiosa, dá uma olhada na sua tela agora, o final terrível de Débora, completo. Esse vídeo tá imperdível. Um forte abraço e logo, logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro.